A Minha Balança A Minha Galera, Minha Moçada, Minha Turma, Meu Pobão Tem mulher boa, gente é boa, coisa linda no salão Bota, tira o chapéu, essa moda é rochadeira Eu vou perguntar, leva essa mão que quer cerveja E depois, sim, depois, sim, depois, sim, e depois, sim, sim A minha balança acaba quando a caixa termina E depois que o dinheiro vai embora, tudo arrasta a mina A minha balança acaba quando a caixa termina E depois que o dinheiro vai embora, tudo arrasta a mina Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Tem mulher boa de setor, coisa longa no salão Bota tiro de pé ou essa moda é rocha dele Eu vou perguntar, levanta a mão quem quer ser veiga E depois time, depois time, depois time, depois time Dança, o teclado e o ritmo de pisadinha, é sucesso! Me falou, foi bom demais Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se perde o coração, se apaixona com você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pense não Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz meu coração Me falou, foi bom demais Liga e nem atende mais, não é justo Liga e nem atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se perde o coração, se apaixona com você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pense não Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 diz meu coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz meu coração Música Ela tá maluca Ela tá doidinha Ela tá maluca Fora da casinha Ela tá doidinha Ela tá maluca Fora da casinha Ela não anda Ela respira Liga na balada A casa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Querem dançar Outra se bebe Febe Fica piradinha Ela sai do sol Cua gatinha Perde a linha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá maluca, fora da casinha Ela não dá pra mim, ela destila Chega na balada, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Ela tá de boa, querendo dançar Mas depois que bebe, bebe, fica piradinha Ela sabe estar com a gatinha, pede a linha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Essa mulher enroqueceu Ela quer lutar em cima de mim Ela pirou de vez Na palmadinha, na palmadinha E na palma da sua E na palmadinha, na palmadinha E na palma da sua Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer gritar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando em dançar seu cavalinho Eu vou dizendo Vai, vai, vai Vai na palmadinha 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 Segura a menina Vai cair do seu galo Segura a menina Vai você vai cair Vai na palmadinha Vai na palmadinha Vai na palmadinha E na palmadinha E na palmadinha Vai na palmadinha, vai na palmadinha E na palmadinha sou eu Na palmadinha, vai na palmadinha E na palmadinha sou eu Música Vem morena, vem mamar, vem ver mais E se chove, está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você pode me amar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar nos teus carinho Construir o nosso rio Te adorar até morrer Vem morena, vem, vem amar Vem amar esse jovem Que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar nos teus carinho Construir o nosso rio Te adorar até morrer Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar esse jovem Que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu não sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar esse jovem Que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os teus carinho Construir o nosso rio Te adorar até morrer Vem morena, vem, vem, vem me amar Vem me amar esse jovem Que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu não sei que vou sofrer Quero me pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Eu tenho medo de um dia te perder Eu tenho medo de um dia te perder Eu tenho medo de um dia te perder Música Bom dia todo Ben Eu tenho medo de um dia te perder Música São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou lhe falar São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar Se for corno no chão, chamei pra se falar Já lhe chamei de corno, se chamei pra se falar Ser corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute que eu vou te falar Ser corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, o que eu vou te falar Meu colega, se corno se zangou, negão nos assinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi rabado e hoje é corno assinou, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi rabado e hoje é corno assinou, prisioneiro e viado São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar Que corno no chão, chamei pra se falar Já lhe chamei de corno, se chamei pra se falar Ser corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute que eu vou te falar Ser corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute que eu vou te falar Meu colega, se corno se zangou, negão nos assinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi rabado e hoje é corno assinou, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi rabado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado Meu colega, se corno se zangou, negão nas assinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi roubado e hoje é com um assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi roubado e hoje é com um assassino, prisioneiro e viado E esse é o mais novo sucesso, dando seus teclados em ritmo de pisadinha Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Mas coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Tá com a roda amassada, a buzina tá quebrada A cacaça tá empinada, arrancada a instalação Tá esquentando uma bobina, tá fazendo gasolina Olha no chevette da menina, essa semana todo mundo pôs a mão Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Não tem motor de arranque, também não pega no tranto Rasgaram o couro do banco, foi na pediu de trás Quebraram o distribuidor, entupiram o carburador Curaram o cadeador, esculhambaram o motor e agora não presta mais Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, de menos de uma semana estragar o seu chevette Tá com uma roda amassada, e a buzina tá quebrada A cacaça tá empeinada, arrancar a instalação Tá esquentando uma bobina, tá vazando gasolina Olha no chevette da menina, essa semana todo mundo pôs a mão Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Não tem motor de arranque, também não pega no tranco Rasgar o couro do banco, foi o da frente e o de trás Quebraram o distribuidor, entupiram o taburador Curaram o radiador, esculhambaram o motor e agora não presta mais Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu chevette Coitadinha da Ivete, menos de uma semana estragar o seu chevette Dane seus teclados fazendo o melhor da pisadinha E o contato para a show é 758101-6055 Sucesso! Dias que eu acordo pensando em você Passando o segundo vejo o meu desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio minha vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume que eu sou eu todas as manhãs Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim Tem a curiosa de um anjo que é rubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dominar sua Eu troco minha mistura pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Sucesso! Sucesso! Tem dias que eu acordo pensando em você Passando o segundo vejo o meu desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio minha vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de todas as manhãs Você tem muito Você tem tudo Tudo mais que um dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza que o anjo quer rubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dominar sua Eu troco minha mistura pra te dar a lua Tudo que você quiser Eu troco minha mistura pra te dar a lua Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser Eu troco meu sobrenome Oh 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 Mais uma pisadinha que é sucesso Tende seu aciclado no forró E quando eu pego no swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swing E quando eu pego esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swing Na partida do fandangue no fundo do saneirão Tendendo seus teclados que balançam a multidão É na partida do fandangue no samba do maneirão Tendendo seus teclados que carregam a multidão e quer beber Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha música ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha e quer beber Vamos fazer bebê agora Vamos fazer bebê agora No braço de uma morena pra fazer isso E quando eu pego esse novo swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swing E quando eu pego esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swing É na partida do fandangue no samba do maneirão Tendendo seus teclados que carregam a multidão É na partida do fandangue no samba do maneirão Tendendo seus teclados que carregam a multidão e quer beber Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha música ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha e quer beber Vamos fazer bebê agora Vamos fazer bebê agora Vamos fazer bebê agora No braço de uma morena pra fazer isso E quando eu pego esse novo swing é pra gente ficar parado Vamos fazer essa que é mais ou menos assim. Galera, hoje lá em casa, vai estar na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. Galera, hoje lá em casa, vai estar na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. Puti, puti, faz gelada, puti, puti, cai na água, puti, puti, tô com as minas, puti, puti, na beira da piscina. Puti, puti, tá gelada, puti, puti, cai na água, puti, puti, com as minas, puti, puti, na beira da piscina. Olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá. As meninas vão trazer, vodka e cerveja, e o Riquelme vai trazer, batera, eu vou pra lá. Vou sacoalhar, 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 vou sacoalhar. Um copo com gelo pra bebida misturar. Olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá. Galera, hoje lá em casa, festa na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. Galera, hoje lá em casa, festa na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. Puti, puti, tá gelada, puti, puti, sai na água, puti, puti, tô com as minas, puti, puti, na beira da piscina. Olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá, olelê, olá lá lá. As meninas vão trazer vodka e cerveja e o Riquelme vai trazer a bateria, eu vou pra lá. Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar. O copo congelou pra bebida misturar, vou sacoalhar, 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 vou sacoalhar. O copo congelou pra bebida misturar. Olê lê, olá lá lá Puti puti, tá gelada Puti puti, cai na água Puti puti, tô com a mina Puti puti, na beira da piscina Puti puti, tá gelada Puti puti, cai na água Puti puti, tô com a mina Puti puti, na beira da piscina Olê lê, olá lá lá Olê lê, olá lá lá As meninas vão trazer Pode cair cerveja E o Riquelme vai trazer A bateria, eu vou pra lá Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo congelou pra beber na mistura Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo congelou pra beber na mistura Mais uma pisadinha que é sucesso Tente seus teclados E essa é nossa Ai, nega, deixa eu te abraçar Ai, nega, no teu corpo eu vou colar Ai, nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai, nega, deixa eu te abraçar Ai, nega, no teu corpo eu vou colar Ai, nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Pele cor de jambo, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cor de jambo, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Pele cor de jambo, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cor de jambo, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, adendo que me pimenta Pele cojinha, do lado de maçã Pele macia, feita avelã Cabelos taxeados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cojinha, do lado de maçã Pele macia, feita avelã Cabelos taxeados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, esse teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, esse teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Otávio Palachou 8101 655 E essa musa dedica a todo o Zé do meu Brasil Alô, Duy Alô, Duy A nega dele não cai no forró O fogo vem direito Zé, eu acho que o povo vem direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada, fuxicando o homem Falando besteira Zé, que pra ninguém botar defeito E nessa brincadeira Vai a noite inteira A nega dele não vai no forró Zé do cor Cada dia tá pior Jura que a nega dele não vai no forró Tadinha Que ela cai é bonitinha Dança, pula, roda, mexe Ainda faz a quebradinha Tadinha Ela dança, pula, roda, mexe Ainda faz a quebradinha Zé, eu acho que o povo vem direito Zé, a sua nega leva jeito Zé, que pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher Zé, eu acho que o povo vem direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada puxicando o homem Falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada puxicando o homem Falando besteira Dando essas tecladas O ritmo da pisadinha Que estava eu e ela só E um jardim do amor Eu pegava ela Quando o pai dela chegou Estava eu e ela só No jardim do amor Eu pegava ela Quando o pai dela chegou E ela então me disse Não me beijem mais Olho para o lado E lá vem o pai E eu fiquei nervoso Meio atrapalhado Quando eu queria correr E o velho já tinha chegado Quando eu queria correr E o velho já tinha chegado Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar Com essas três meninas Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar Com essas três meninas Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar Com essas três meninas Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar Com essas três meninas Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem Arriba saia É o porrozinho nos seus teclados pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia É o porrozinho nos seus teclados pra danar Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela quando o pai dela chegou E ela então me disse, não me deixe mais Olhe para o lado e lá vem meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Rosa Maria e Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia É o porrozinho nos seus teclados pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia É o porrozinho nos seus teclados pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, meu bem, arriba saia Transcrição e Legendas Pedro Negri